Boca pra gastar, pauta pra mentir, pele pra guardar, vivo pelo sim, sim. Posso escutar, eu, você, mentir, nada pra guardar, vida pra sentir. Quanto que eu amo você, penso tanto em te contar, Mais palavras vão dizer nada. Vale pra escutar, boca pra mentir, cheiro pra guardar, ando pelo sim, sim. Posso imaginar, eu, você, aqui, a vida pra gastar, pauta pra sorrir. Quanto que eu amo você, penso tanto em te contar, Quanto que eu amo você, penso tanto em te contar, Mais palavras vão dizer nada. Não tem parada, quem quebrar mais hoje leva. Não tem parada, quem quebrar mais hoje leva. Quando eu acordo lá faz sete da matina, todo dia essa rotina eu já começo a reclamar Levanto o puto mal morado pra caralho, só por causa do trabalho que não deixa eu descansar E no caminho pela praia, seu aberto, eu vou vendo tudo aquilo que eu não posso aproveitar E nem cachorro vendo pão em padaria, a mesma coisa todo dia essa guria de matar O tempo passa, eu continuo trabalhando, mas também fico pensando o que que eu tenho de jantar Pra X Vitória vira o boteco da esquina, praia com as meninas reunião, seja no bar Se seu garçom houvesse mais uma rodada, que hoje a mulherada tá vindo me entrevistar Prefego novo, melhor do mundo, viver para a mulher e nunca mais se aposentar Prefego novo, o mais velho do mundo, viver para a mulher e nunca mais se aposentar Meu senhor, não tá muito agradecido, por tudo aquilo que eu sou de eu te inventar Pelo sol que todo dia ilumina, pelo lápis mas respira e nós não tem que pagar Pira a lua, pelo saceiro de sela, pelo mar e a sereia que vem sempre visitar Mas só me desculpa, me desculpa, me desculpa, me desculpa, me desculpa, me desculpa, me desculpa Então agora eu vou limpar minha mesa, vou voltar com a santa mesa, que aquilo é meu lugar Prefego novo, melhor do mundo, viver para a mulher e nunca mais se aposentar Prefego novo, o mais velho do mundo, viver para a mulher e nunca mais se aposentar Prefego novo, melhor do mundo, viver para a mulher e nunca mais se aposentar Prefego novo, o mais velho do mundo, viver para a mulher e nunca mais se aposentar Prefego novo, melhor do mundo, viver para a mulher e nunca mais se aposentar Tony Stark é quem tira onda O cara que é cientista espacial Com a sua armadura e lenhadura Conhecido como o Homem de Ferro Que vem salvar você Meu sonho é ser Robin Hood Não espera acontecer Faz e ponto final Meu sonho é ser Robin Hood Não espera acontecer Faz e ponto final Minha mãe acha que eu não trabalho O Domênico acha que sim Pra minha mãe trabalho é ser doutor Pro Domênico é levar a vida assim Falando de amor De amor Meu sonho é ser Robin Hood Não espera acontecer Faz e ponto final Meu sonho é ser Robin Hood A assadudinho foi boa hein brother Faz e ponto final Eu não esperava acontecer Per e ponto final En Gaura Para eu não Para o domina Para tudo Para o domina Para o domina Para o domina Não espera ficar Meu sonho é ser Robin Hood Não espera acontecer